Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como eu coloco esse cabelo, é o Atena, ele é um false locs, você coloca no método crochet braids e sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Bom gente, eu vou fazer de duas formas aqui, né, pra deixar um acabamento bem mais legal. A frente eu vou fazer trança solta e atrás eu vou fazer na gota, pra ficar um acabamento mais legal. Então eu vou separar essa frente aqui e essa frente aqui vai ser toda em trança solta e o restante vai ser na gota, tá? Vou fazer a separação aqui e já começo com vocês. Ó, eu separei aqui, né, na minha cabeça, essas partes aqui eu vou fazer na gota, essas partes aqui da frente vão ser trança solta aqui do lado também e atrás, tá? Pra ficar trança solta e em volta, tá bom? Essa parte aqui vai ser toda em na gota. Terminei aqui as trança solta e eu deixei as pontinhas delas que eu vou usar pra colocar também esse cabelo aqui, tá? E aí agora eu vou fazer as trança solta e aí agora eu vou fazer as tranças soltas aqui nessa parte da frente. Eu vou usar aqui a pomada, tá? Pra auxiliar. Vou fazer separar aqui, por um minutinho. A gente só tentar fazer elas bem apertadas, não muito, mas um pouquinho apertadas. Eu terminei aqui, essas partes da frente aqui e em volta eu fiz tranças soltas, tão vendo? Só que eu não terminei até o fim, deixei até a metade. Pra facilitar também depois na hora de tirar, aqui eu fiz as vacuas. E aí, tá um viacho feio aqui, mas vamos lá. Aqui, cada tufinho desse daqui, vem 20 dreadzinhos desses, tá gente? Não ligo desse cabelo. Vem 20 dreadzinhos desses, tá? São três tufos cada pacote. Então totalizando dá 60 dreadzinhos em cada pacote. Eu vou usar aqui dois pacotes, eu espero que dê pra cabeça toda, tá? Porque ela fala que dois pacotes faz uma cabeça, tá? E eles soltos são assim, ó. Pra vocês verem. Tá vendo? E aí você vai pegar ele aqui, ó. Pra colocar. Certo. E eu vou começar a colocar. Vou colocar com o auxílio da agulha de crochê, tá? Essa daqui, ó. Vou começar colocando nessa parte aqui da nagô primeiro. E depois eu venho pra parte solta, tá bom? Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti 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 Vai passar no meio do greve, selo em cima, selo ali, passar a trança e puxar ela. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E se você tiver alguma dúvida É só deixar aqui nos comentários Um grande beijo e até o próximo vídeo